Bom dia, pessoal. Hoje é terça-feira. Ontem eu comecei uma viagem daqui pra Nazaré Paulista, 100 quilômetros da minha casa, sem pra ir, sem pra voltar. Um amigo me botou gasolina na moto e eu fui. Eu fui lá pra quê? Um outro amigo que tem um sítio lá e tem uns chalés do qual ele aluga à beira de uma represa que tem lá na cidade de Nazaré Paulista. Ele falou, Dino, vem pra cá e eu vou dar um chalé pra você morar pelo tempo que você quiser. Eu falei, ah, demorou. Aí eu marquei Dino na segunda-feira ontem e eu saí daqui. Só que eu não consegui chegar em Nazaré Paulista. Mas antes de falar o que aconteceu, dê uma olhada nas imagens maravilhosas que eu consegui antes do que... do imprevisto que aconteceu. As imagens são simplesmente lindas. Vale a pena vocês assistirem. E ao final dessas imagens, continuem com o que eu estava falando. Vocês vão ficar abismados. Não foi um acidente, tá? Apesar de eu estar machucado e a moto danificada. Bom dia! Sou eu, Dino da moto rosa. É isso aí, pessoal. Segunda-feira, dia 27 de setembro. Indo agora pra Nazaré Paulista. Nazaré Paulista, como eu disse. Eu sou Dino da moto rosa. Tô indo pra lá. Depois eu conto pra vocês o porquê eu tô indo pra lá, tá? Então, bora lá, Nazaré. Nazaré Paulista. Olha lá. Nazaré Paulista. Eita! Eita! Nazaré Paulista. Nazaré Paulista. Olha só que lindo. Outro ângulo agora. E a moto tá aqui. Olha só. Olha só. Aqui que eu estarei. Oi, pessoal. Olha onde eu estou. É... É... Riviera de Nazaré. Ota! Tá aí eu e a moto rosa. Olha o que eu quero mostrar pra vocês. Que lugar lindíssimo. É uma represa que faz a captação de água e tem diversos sítios, né? É... Com chalés e tal. E muito provavelmente eu estarei morando aqui nos próximos dias ou meses. Mas eu estou indo pra lá agora. Olha só. É uma ponte. É uma ponte... Entrada. E eu estou quase sem bateria. Olha só. E eu morando aqui. Eita! Eita! O que mais que eu posso querer? Houve um imprevisto no caminho. Ou seja, eu tive uma crise de síndrome do pânico. Uma coisa mais horrorosa do mundo. Eu tinha vontade, assim, de me rasgar todo, né? É... Enfim. Eu faltando 3, 4 quilômetros numa estradinha de terra. Eu me vi perdido. Não perdido. De rota. Eu... Simples... É... De rota. É... Me deu um... Um... Eu não conseguia seguir adiante. É... Eu me via apertado dentro de um... Como se fosse um... Quatro paredes que estavam me sufocando, me apertando. Nisso a moto morreu. Eu não conseguia fazer a moto pegar novamente. Eu não era capaz de apertar o botão pra moto ligar. E aqui foi dando uma batedeira, uma tremedeira, um suador que só por Deus... Né? E eu não sei como. Ainda acabei danificando a moto. Vou colocar aqui o vídeo. Minha voz continua. Então vocês vão ver a lanterna que quebrou. Eu não sei como. Ah... E além do que, eu coloquei o pé em cima do escapamento. Então o meu... Eu vi um pedaço do trajeto com o meu pé em cima do escapamento. Eu não senti. Então a borracha do sapato derreteu e grudou no escapamento. E a... O paralama dianteiro sofreu um arranhão, um desgaste que eu também não sei o porquê. E eu estava numa estradinha de vicinal, uma estradinha de terra, semi-pavimentada. Quando eu parei e me deu esse negócio... Gente, é horrível. É horrível. A sensação é horrível. Eu conversei com duas amigas. Elas falaram dizendo... Não posta esse vídeo. Não faz esse vídeo. Mas eu tenho o que fazer. Porque eu sei que tem pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Que eu estou passando. Que é a síndrome do pânico. Eu tive na segunda-feira passada. Dentro do mercado. Fiquei... Assim... Perdido. Mas não foi tão intenso como agora, né? E a médica passou. A medicação da qual eu comprei no domingo. A medicação. E comecei a tomar. Mas eu acho que a medicação não fez o efeito. Enfim, né? Então a sensação, gente, era assim... Horrível. Quando eu consegui fazer a moto pegar, eu não sabia se eu deveria ir em frente ou voltar. O que eu queria é voltar pra minha casa. Tá na minha casa. E eu tenho me sentido, na verdade, muito retraído, fechado, introvertido nesses últimos meses. Principalmente agora, nesses últimos dias, né? E tô travando uma batalha comigo mesmo. Pra eu poder sair de casa. Pra eu poder ir à frente e adiante, né? Mas eu não tô conseguindo. Juro que eu não estou conseguindo. É uma sensação muito desesperadora. Não tem outra palavra. Só que em... Olha a marca da... Daqui pra baixo tava sem manga, né? Daqui pra cima tava de manga. É... Mas é complicado. E eu tô postando um vídeo mais assim, pra orientar as pessoas que muitos acham... Ah, é frescura. É viadagem. Não sei o quê. Não, gente. Não é. É... É... Eu que sempre lutei, briguei com a vida, com as pessoas e tal. De repente eu me vejo numa situação dessa. E é tão ruim. É tão desagradável. É tão dolido. Você chega a sentir dor. Dor. E... E o vídeo é mais pra orientar mesmo as pessoas sobre isso, né? Eu... Vou marcar amanhã ou depois uma consulta lá no Unicamp com a minha médica. Pra ver o que pode ser feito. Porque do jeito que está, não dá pra ficar. Com certeza não. Porque eu tô cada vez mais trancado, mais fechado, mais retraído, como eu já disse. E isso não é bom. Coisa boa não vai sair daí, com certeza. E... Eu acho que é isso. Pessoal, compartilhe esse vídeo. Não, que eu não vou ganhar nada. Você compartilhando ou não. É mais a título de ajudar mesmo as pessoas que passam pelo mesmo problema que eu estou passando. E às vezes não tem coragem de se abrir com alguém ou procurar um médico. A melhor solução mesmo é procurar um médico e tentar lutar contra isso. E eu não tô sendo forte o suficiente pra lutar contra isso. Então, eu tô cada dia mais refém de mim mesmo. E é isso, pessoal. Fui pra Bragança, como eu disse, pra tentar uma moradia pra mim. Mas eu não consegui chegar. Eu vou ligar pra pessoa hoje. Vou ver o que eu consigo fazer. Enfim, é isso daí. Pessoal, pra vocês que ficam. Tchau. E... Tchau. 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 Tchau.